DJ Victor Segura não solta os mano pilota Da fuga é a cota é foda Desabilitado o molecote toca Da coloca na prova a bondade dos bota Na pista incomoda a vizinha invejosa Atirando de giro na porta Agora eu tô habilitado e a senhora Vai ter que engolir a sequer essa vitória Eu joguei meu foguetão na pista E roubei o coração das lindas Fuga de leve bota na pista Acelera tua nave Já me perderam de vista Hoje eu tô pesado Fuga de leve a estala vista Acelera tua nave Não vão prender minha conquista Porque eu tô bolado Fuga de leve bota na pista Acelera tua nave Já me perderam de vista Porque eu tô bolado Fuga de leve a estala vista Acelera tua nave Não vão prender minha conquista Porque eu tô pesado E aí, vipão? Então pode relaxar gatona Fica à vontade Aproveita o pinhão que hoje tu tá de tag E avisa pro teu pai que hoje tu vai voltar Mais tarde Vou se parar e volto Dorme com os mandraquê Toda patricinha cheia do dinheiro No condomínio que ela mora Nas antigas eu fiz uns trechos E mesmo assim ela gosta do maloqueiro Gosta de aventura ela sente tesão sem medo Então rebola, senta e senta que assim eu Que hoje a noite é nossa, vai rolar salseiro Hidromatagem, festa, vip, tô nem vendo Eu trouxe a patricinha pra favela e tô fudendo E se nós tromba com a VT na volta se segura Porque gato cê tá com toque Então claro que é fuga Nós já deu trabalho pra cara de bodão pela rua Hoje é de mil e duca E o canhão assusta Eu tô de mil e duca Com a gata na garupa Fuga na viatura Eu tô de mil e duca E a gata na garupa Eu tô de mil e duca Eu tô de mil e duca Com a gata na garupa Fuga na viatura Eu tô de mil e duca E a gata na garupa Eu tô de mil e duca Meu jeito mulherengo não me faz melhor do que ninguém Mas só basta uma ligação que a fone você vem Aqui só tem uns perturbado e várias pervertida Um trago de borracha traz cachorra na fita Para os pagar de bambamba cês pensa que são quem? Simpático não cola Respeito é pra quem tem Os manda a chuva da quebrada Joga os brinquedão Os pitbull na asfalto Causa alucinação Fixa não adormece Mas rumo a noite fria As gata comparece Gosta de adrenalina Atento com os covardes Longe de hipocrisia Banco de trás tá Mac top da Evoque cinza Vestido mede, raio de azul louca de Maribu Tirando conta igual surfista feras em Cancun Seu jeito louco mexigo te leva pro QG Pode ficar tranquilo a cruz é tudo num privê Vestido mede, raio de azul louca de Maribu Tirando conta igual surfista feras em Cancun Seu jeito louco mexigo te leva pro QG Pode ficar tranquilo a cruz é tudo num privê Motorizado na grande São Paulo Raspei no capão de ensolarado A 24k na cara mó black de quadro Vico sujo até fala que é tudo roubado Tenho só conta bancária no cartão clonado Na lacoste eu vou gastar de raiva 20 fácil Um dia passei vontade mas hoje não passo Tomei um bote da Cibu na Francisco Morado Perdi 50 mil e fui liberado e tá ligado nossa liberdade é o que vale Não quero ficar privado com saudade da minha família e dos amigos de verdade É poda ficar devendo pra esses covardes eu vou pagar to aqui o seu checkmate e depois vou dar um giro pela cidade pegar meu jet pra praia andar de rádio E vida boa Vida de vida louca Quem diria o neguinho cantando funk na quebrada tipo Zé pequeno Dominando a porra toda 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 Eu tô mocado na ilha de caros E os cana tá uma foto só pra me pegar Faz um tempo parei com o corre e juntei uma bala Eles de conversa fiada pra nós se entregar E fora as navias, mas só com o nome dos laranjas É vida de bacana, é outro patamar E no cardápio todo tipo de puta insana Bora, bora o Bahamas, onde tu quer gozar? Os bota na minha procura pra mudar o bote Nem com os amigos tô podendo me comunicar Mas tá pelos lados de cabo e vento com outro nome Machado cheio de pássoco pra poder forgar Os bota na minha procura pra mudar o bote Nem com os amigos tô podendo me comunicar Mas tá pelos lados de cabo e vento com outro nome Machado cheio de pássoco pra poder forgar Muitos vivem de maquiagem Tô sempre atento com a maldade Na rua é foda vários fraldes Se dizendo até ser mandrake Mandrake de verdade vai na busca do progresso Joga na bala, sé que não adianta tu falar Que enquanto você fala, nós almeja o sucesso Na mesma intensidade que fez o mundão girar Focado no progresso, o bico sujo veio de longe E acha que foi fácil que eu pude conquistar Não peguei no fuzil, mas eu rimei no microfone Vi uns perder a vida e nunca quis me jogar Histórias de onde ouviu, virei nas ruas várias noites Atrás de uma melhora parado, não vou ficar Do começo ao fim, de bate e pronto é 011 E todas as quebradas do brazo aqui me escutar Não deixe pra amanhã o que pode ser feito hoje O tempo é o remédio mas não pode sossegar Mano se eu to com a data é diferente eles me param Olha na minha cara e as vezes quer me forjar Porque eu cresci na favela, nos bebês e vielas Esse é o meu lugar Porque eu cresci nas vielas e os graus de magrela Agora é XJ Agora é XJ Agora é XJ Porque eu cresci na favela, nos bebês e vielas Esse é o meu lugar Esse é o meu lugar Porque eu cresci nas vielas e os graus de magrela Agora é XJ Agora é XJ É XJ Segura não solta os mano pilota Da fuga e a cota é foda Desabilitado o molecote toca Tá colocando a prova a bondade dos boca Na pista incomoda a vizinha invejosa Atirando de giro na porta Agora eu tô habilitado e a senhora Vai ter que engolir a seca essa vitória Eu joguei meu foguetão